Na quarta-feira de cinzas, quem veio passar o feriadão do carnaval em Caxias, já retornava para casa. Como este jogador, que veio curtir a folia momesca aqui em Caxias, e embarcou no terminal rodoviário rumo à sua cidade. Aí vou voltar para casa. Está feliz? Feliz, feliz. Este carpinteiro, que mora em Imperatriz, aproveitou a folga do trabalho para visitar os parentes aqui no município. E já estava de volta. Tempo de gente é muito pouco, sabe? Tem que vir no feriado, é distante, tem que trabalhar. E a viagem, como foi de lá para cá? E vai ser melhor ainda, vem voltar.